Depois dessa receita eu só preparo o pernil assim, além de ser fácil fica com um sabor delicioso Para começar estou utilizando uma peça de pernil de aproximadamente 2 kg Vou regar com 200 ml de suco de laranja, ou seja a laranja espremida Depois vou acrescentar o suco de 1 limão 1 colher de sopa de molho inglês Vou adicionar também 6 dentes de alho bem picadinho Adicione sal a gosto Pimenta do reino Alecrim E depois nós vamos ir misturando com as mãos mesmo Para que esse tempero pegue em todos os lados do pernil Depois de temperado nós vamos virar e adicionar o tempero do outro lado da carne também E se você está gostando dessa receita já clique no botão curtir e comenta aqui embaixo Eu amo receitas com carne Porque assim eu vou estar trazendo cada vez mais esse tipo de receita para você Agora pessoal nós vamos cobrir com plástico filme e deixar na geladeira descansando por uma hora Feito isso nós vamos acrescentar 2 cebolas no fundo de uma panela de pressão Depois coloquei 2 tomates picados em rodelas Vamos acrescentar então azeite de oliva a gosto E depois nós vamos colocar o pernil que estava marinando e despejar todo o líquido do suco de laranja com tempero por cima Agora nós vamos colocar na pressão e assim que pegar pressão nós vamos deixar por 20 minutos Aqui já se passaram os 20 minutos Agora nós vamos passar para um refratário Vamos adicionar batatinhas juntamente com o restante do molho que sobrou na panela de pressão E depois nós vamos levar ao fogo novamente por mais 20 minutinhos Ou até cozinhar totalmente as batatinhas Nesse ponto nós vamos pegar e despejar toda essa batatinha juntamente com o pernil no refratário E agora pessoal nós vamos levar ao forno para terminar de assar por cerca de 20 minutinhos E olha gente que delícia que ficou Fica super macio e sequinho e bem assado Gente façam esse pernil aí na casa de vocês Que eu tenho certeza que toda a sua família vai adorar É fácil, rápido, delicioso e com um sabor super diferente Um beijão para todos que nos assistiram até aqui Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita Um beijão para todos que nos assistiram até aqui Um beijão para todos que nos assistiram até aqui E agora o veja Um beijão para todos que nos assistiram até aqui E agora vamos ver